...ane, né, Borges, que ela é do nosso setor de seleção, só colocar as dúvidas no chat que ela vai responder para vocês. Ou você pode direcionar a sua dúvida diretamente no e-mail da seleção que consta lá no nosso edital, tudo bem? Isso. E aí, pessoal, a gente vai pedir licença a vocês para a gente desligar aqui a câmera, né? E deixar somente a Cláudia ali na tela para fazer a tradução. E o motivo disso é para a gente não sobrecarregar demais aqui a sala, ficar mais lento, né? Porque com a web ligada ele fica mais lento, tudo bem? O Elias está falando que não está te ouvindo, mas eu estou ouvindo. A Cláudia está também, né? Tem mais alguém? Será que não consegue ouvir? Eu acho que é só o Elias. Os demais estão ouvindo normalmente. Elias, dá uma olhadinha aí no seu áudio. Se precisar, você sai da sala e entra novamente, tá? E aqui embaixo, olha se a sua opçãozinha aqui embaixo, o seu áudio está desabilitado. Dá uma olhadinha aqui, tem um fonezinho, símbolo de um fone de ouvido aqui que pode estar desativado. Então, não tem, né, Angélica? Acho que dá para a gente começar, né? Tudo bem, você vai dar mais um tempinho para esperar ele entrar? Ah, tá, ele saiu? Deixa eu ver. Ele saiu. Ah, tá, tá, vamos aguardar aqui então. E aí 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 Bom, vou desabilitando aqui, Angélica, o web, tá? É assim que puder, você já me informa. E aí 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 Vamos então, Angélica, a gente pode começar. Vamos sim. Já começou a gravar, Alex? Eu não vi a barrinha aqui rodando. Já está gravando. Ah, tá. Prezados candidatos, boa tarde. Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital número 30 de 2021. Curso pós-graduação lá do Censos em Informática na Educação na Modalidade à Distância. Do Ips barra Cefó. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores. Eu, Angélica Andrade e Alexandro Silva. Com a participação da intérprete de Libras, Cláudia Vieira. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para participar do sorteio, que foi divulgado nos sítios do Cefó e do Ips. O sorteio está iniciando hoje, conforme previsto, dia 24 de abril de 2021, de forma remota. Conforme o item 9.6 do edital, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, o sorteio poderá ser realizado de forma online, sendo gravado e disponibilizado nos sítios do Cefó e do Ips, no link correspondente ao presente processo seletivo. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número do sorteio que foi divulgado. E, em seguida, será apresentada a semente para que esta seja utilizada em futuras conferências. A gente vai ver o número 30 de 2021. O primeiro pólver, que é o sorteio de almoço, é o primeiro pólver, que é o sorteio de almoço do Cefó e do Ips. E, Gélica, só uma correçãozinha na fala, no seu roteiro. Você falou 24 do 4, dia 20 do 4. Eu até coloquei aqui no chat para o pessoal, para ficar bem claro. Dia 24. Isso. Vamos, então, seguir aqui. Primeiro código sorteado, código 010, ampla concorrência, do Paulo Afonso Cláudio. Número de inscritos, 128 inscritos. Número de vagas, 20 vagas ofertadas. Vamos gerar a lista. A listagem dos clientes classificados dentro do número de vagas. A listagem dos clientes classificados dentro do número de vagas. Na sequência, os suplentes. Na sequência, os suplentes. E o número da semente utilizada nesse sorteio. Próximo sorteio é o código 011, vagas destinadas aos PCDs, pessoas com deficiência. Nós tivemos três inscritos para duas vagas. Vamos gerar a lista. A relação dos classificados e o suplente. Número da semente utilizada. Código 012. Vagas destinadas aos PPIs, pretos, pardos e indígenas. 16 inscritos e oito vagas. Desculpa, falhou seu áudio nessa última fala. 16 inscritos e oito vagas. Vamos gerar a lista. Os classificados. E na sequência, os suplentes. Número da semente utilizada. Polo Ecoporanga. Primeiro sorteio. Código 011. Número de inscritos. 151. Número de vaga. 20. Vamos gerar a lista. A listagem dos classificados. Na sequência, os suplentes. E 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 na sequência, os suplentes. O número da semente utilizada. O número da semente utilizada. Próximo sorteio, Código 015, vagas destinadas a PPI, Preto, Pardos e Indígenas. Número de inscritos, 13. Número de vagas, 8. Vamos gerar a lista. Desclassificados dentro do número de vaga. E na essência, o suplência. Número da semente utilizada. Próximo solo, polo de Iuna. Código 016, ampla corência. Número de inscritos, 102. Número de vagas, 20. Vamos gerar a lista. Os 20 classificados. A sequência, o celular, o celular, o celular, o celular, o celular. Se inscreva no canal. O número da semente utilizado. Próximo sorteio, código 018, vagas destinadas aos PPIs, pretos, pardos e indígenas. Número de inscritos 12, número de vagas 8. Próximo sorteio, código 018, vagas destinadas aos PPIs, pretos e indígenas. Número de inscritos 12, número de vagas. Na sequência, os suplentes e o número da semente utilizada. Próximo sorteio, código 019, ampla concorrência. Próximo sorteio, código 018, vagas destinadas aos PPIs. Próximo sorteio, código 018, vagas destinadas aos PPIs. Próximo sorteio, código 018, vagas destinadas aos PPIs. Na sequência, os suplentes. Na sequência, os suplentes. Na sequência, os suplentes. O número da semente que a gente utiliza. Próximo certeio. Ódio 021. Angélica, só um minutinho, deixa eu ver se... Está cortando para você, Carol, está cortando um pouquinho o áudio dela, né? Eu estou reparando, Angélica, que está dando um pouco de corte no seu áudio. Mas o pessoal aqui está conseguindo, pelo menos, acompanhar aqui o sorteio? O que está acontecendo, pessoal? Agora eles estão me ouvindo bem? Tá, deu uma melhoradinha, Angélica. É um espicotado que está dando, assim. A minha preocupação é mais a tradução ali da Cláudia, mas... Deu uma caída aqui na minha internet e voltou. Ah, tá. Não, beleza, beleza. A gente retoma aqui, então. Tá. Próximo código, 021. Vargas ganhadas. PPIs, pretos, partos e indígenas. 38 inscritos. Oito vagas. O andar à vista. Os classificados dentro do número de vagas. Na sequência, os suplentes. Os suplentes. Número da semente otimizada. Onde você, o cláudio está? Santo, Santa. Leopoina. O dia, o dia. O dia, o dia 2. Cláudio. O dia, o dia. O dia, o dia, o dia. O dia, o dia, o dia. O dia, o dia. O dia, o dia, o dia. 41, número de vagas 20, vamos gerar a lista, os classificados dentro do número de vagas, e, na sequência, os suplentes, e, na sequência, os suplentes, e, na sequência, os suplentes, O número da semente utilizada. Próximo sorteio, código de vaga 023, vagas destinadas aos PCDs, pessoas com deficiência. Número de inscritos, 8. Número de vagas, 2. Vamos gerar a lista, os dois classificados e na sequência os suplentes e o número da semente utilizada. Próximo sorteio, código de vaga 024, vagas destinadas aos PPIs, pretos, pardos e indígenas. Nós tivemos 41 inscritos e 8 vagas. Vamos gerar a lista. Vamos gerar a lista. Vamos gerar a lista. O número da semente utilizada. Informamos aos candidatos que o resultado preliminar do sorteio realizado estará disponível na página do processo seletivo. Orientamos que os candidatos fiquem atentos a essas publicações. Uma boa tarde a todos. Pessoal, obrigado pela participação. A lista com os classificados. É só vocês darem uma olhadinha no cronograma, se eu não me engano, daqui a dois dias, né, Angélica? Dia 22 ou 23, não é? Se eu não me engano, é na sexta-feira. Na sexta-feira, né? Deixa eu só olhar aqui rapidinho, somente antes. Dia 23. Dia 23. De qualquer forma, pessoal, o sorteio, né, a gravação desse sorteio vai estar disponibilizada. Para quem não conseguiu ali pegar e olhar o número, é só olhar lá no vídeo do sorteio, que você consegue acompanhar e no vídeo você consegue dar a pausa, né? E então também a lista que a gente vai disponibilizar, que é a lista reproduzida desse sorteio. Tudo bem? A gente agradece aí a participação de vocês. Obrigado aí, Cláudia, também, pelo apoio. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Kess, pelo apoio aí no chat. E, pessoal, qualquer dúvida, estamos à disposição por e-mail, tá? E é isso. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal.